Pois é, Daniela, imagine ter a oportunidade de conhecer vários pontos turísticos dos Estados Unidos, como Times Square, Brooklyn, Central Park e ainda conhecer projetos sociais da região, né? Para falar um pouco mais sobre esse projeto, que é o Jovens Embaixadores, convidamos Célia Gil, que é a coordenadora do programa aqui no Estado. Célia, seja bem-vinda ao Jornal da PRP. Primeiramente, eu gostaria de saber um pouco mais sobre esse programa, né? Muito obrigada pelo convite e boa noite a todos. Quero dizer que esse programa realmente é um programa que vem abrir os horizontes dos nossos jovens que estão estudando o ensino médio, né? E que podem se inscrever para fazer um intercâmbio no mês de julho nos Estados Unidos. Então, o jovem que tem entre 15 e 18 anos, né? E que está no ensino médio, pode se inscrever nos Jovens Embaixadores e concorrer a esse intercâmbio através de uma seleção, né? Que é aplicada aqui no mês de março já. E que ele precisa ter, além do conhecimento de inglês, né? Ele precisa estar envolvido em ações de empreendedorismo social ou de impacto social na sua comunidade ou na sua escola. Sim. Poderia explicar melhor, Célia, como é que faz para se inscrever, né? O jovem que se interessa em casa, trabalha com empreendedorismo, quer se inscrever, como é que ele faz? Pronto, ele pode acessar o Facebook do programa Jovens Embaixadores, né? www.facebook.com.br jovensembaixadores ou apenas o jovensembaixadores.org.br Lá ele vai encontrar o edital do programa, como também a sua ficha de inscrição. E quero até ressaltar que essa inscrição, ela é feita em etapas. Ele pode ir colocando os documentos aos poucos, porque é solicitado uma gama de documentos, né? E ele pode ir colocando aos poucos até o dia 9 de fevereiro, que é quando termina o prazo da inscrição. O que é que o jovem vai experimentar, vai vivenciar nos Estados Unidos? Bom, primeiro ele vai ter uma... Aqui no Brasil, ele vai para Brasília e lá ele tem todas as orientações sobre a viagem, como vai ter coordenadores que vão acompanhá-lo, né? Para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, eles são 50 ao todo do Brasil, né? Nos Estados Unidos, eles são divididos em grupos. Cada grupo vai para um estado, né? E lá eles vão ter várias experiências, né? Tanto de aula de inglês, que eles vão aperfeiçoar a língua, né? Como eles vão ter toda a vivência numa casa de família americana, né? Que ele vai ser hospedado por famílias americanas. Além de conhecer toda a parte cultural e também turística da cidade onde ele está. Uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Os jovens, quando voltam, vêm com os horizontes totalmente abertos, totalmente diferentes daquele jovem que foi. Então, você aí de casa, jovem, está interessado. Não se esqueça de escrever. Tem até o dia 9 de fevereiro para isso. Sem contar que é um histórico maravilhoso, profissional e pessoal também. Janine Braz, para o Jornal da PRP. E aí E aí